Música Fala galera do grupo Forex Consultor Expert BR, beleza beleza? Aqui é Daniel Lompa começando mais um comentário do dia. Hoje dia 31 de julho de 2017, último dia do mês de julho aí galera, né? E nós tivemos aí um movimento bem interessante aí, tá? Nos pares de moeda, tá? Teve uma movimentação aí forte de queda do dólar, tá? Vamos tá observando tudo isso aí, né? E eu vou começar observando aqui então a movimentação aqui do para o SDJPY, tá? Tô olhando aqui no gráfico de 15 minutos, perceba que ele tá agora sentindo o suporte numa linha. Prestem atenção. Olha só essa linha aqui, tá? Que tá traçada aí onde o preço tá sentindo o suporte, tá? Linha de 261,8%. No valor de 110,217, essa aqui é a linha de Fibonacci, tá traçada. A linha de Fibonacci traçada é da expansão da queda. Olha só onde é que o preço caiu. Chegou nessa região aqui, ó. Exatamente na região da expansão aqui de 261,8% de Fibonacci. O MACD já tá quase cruzando pra baixo, galera. Caso ele cruze pra baixo, nós vamos ter aí uma continuidade da tendência, tá? Nós vamos ter aí níveis mais baixos, tá? Pelo gráfico diário. No gráfico de 4 horas, nós já temos aqui o MACD cruzado pra baixo, tá? Indicando aí um cenário de queda, tá? Ele fez todo esse movimento, né? Realmente aconteceu o tal movimento de queda dele. Por mais que estivesse dando a força dos vendedores no USDJPY, indicando pra nós aqui no PAR uma alta, não aconteceu. Por quê? Porque nós temos uma queda do dólar. Uma queda bem relevante e significativa, tá? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e aonde for, que estiver acontecendo, que tá dando essa baixa aí no dólar, nós não sabemos, tá? Mas por algum motivo ele vem caindo, vem desvalorizando, né? E vem influenciando todos os outros pares, certo? Bom, galera, nós podemos aqui também verificar agora, né? Com esse movimento aqui, talvez uma possível correção, tá? Até as médias, ou talvez até um período um pouco maior do gráfico de uma hora, ok? Um retorno até as médias, tá? E ficar observando aí, tá? Esse retorno até as médias pra efetuar algumas vendas, tá? Caso ele venha se aproximar de novo aqui nas médias, tá? Depois que ele atingiu esse suporte, É possível que ele volte pras médias de uma hora, tá? E ele chegando nas médias de uma hora, né? Ou dentro das médias de M15, dá pra efetuar aí algumas vendas, tá? Dá pra fazer alguma coisa aí, né? No scalp, tá? Bom, galera, eu quero dar uma olhada aqui também no Euro USD, tá? O Euro USD teve uma alta bem forte hoje, né? Olha só, o gráfico diário aqui, né? Foi totalmente positivo, né? Olha só, bem interessante, tá? O preço se manteve em alta aí, tá? Isso aí foi devido ao fortalecimento aí do Euro, tá? E o enfraquecimento do dólar, tá? Então a moeda subiu bastante aí, né? O par da moeda subiu bastante e teve esse aumento aí, tá? Bem legal, bem interessante aí pra quem tá comprado, né? Seguiu aí a tendência, tá? E ele tá buscando lá aquele nível, tá? Tá buscando aquela região lá, tá chegando próximo, tá? Logo, logo, o preço já chega lá. Então, vamos ficar na expectativa aí que daqui mais alguns dias aí o preço já chega lá. GBP-USD também, olha só que coisa mais linda, né? O preço subindo, tá? Eu até comentei que com o aumento dos vendedores no GBP nós poderíamos ter aí uma reversão de tendência, uma correção, né? E o que aconteceu? Uma alta, tá? Uma alta. Ele até fez uma retração aqui, ó. Ele fez uma retraçãozinha. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de uma hora. Olha só. Ele fez uma retração, tá? Devido aos vendedores, o movimento dos vendedores, tá? Que a gente viu lá no relatório Cote, tá? Chegou nas médias e olha só que ponto maravilhoso pra compra aqui dentro das médias. E olha, olha só, se você pegou uma compra aqui, olha aqui, até aqui em cima, hã? É, mil pontos aí, mil pontinhos. Muito legal, muito legal, 100 pips. É, show, muito show, tá? Pra quem pegou esse movimento aí, parabéns, né? E o GBP-USD ainda tem alvo, tá? Ó, tá chegando próximo do primeiro alvo aqui, tá? Logo aqui em cima. Então, quem tá comprado aí, procure se manter comprado, tá? Coloca o stop no lucro aí, tá? Quem comprou nessa região aqui, ou nessa região aqui, nessa região aqui, se mantenha, tá? Com o stop no lucro e vá seguindo a tendência, tá? Pra não perder essa aí. É, áudio SD, nós tivemos aí também aí mais uma alta, tá? Depois de uma acumulação aqui nessa região, tá? Tivemos aí movimento de acumulação e agora ele fez uma alta, tá? Ele rompendo esse topinho que ele deixou aqui, ó, esse paviozinho aqui, já indica pra nós aí uma possível alta, tá? E ele pode chegar a esse outro nível aqui, tá? Dessa alta aqui, certo? Então, vamos ficar observando aí, porque ele ainda não atingiu o alvo, tá? Ele tá nessa região, mas como nós também estudamos lá no relatório COT, nós vimos aqui, é um comportamento de hedge, tá? Tanto dos compradores como dos vendedores. Aumentou o volume dos compradores e aumentou mais ainda o volume dos vendedores. Então, devido a esse comportamento, aconteceu essa acumulação aqui. Muito interessante a gente poder observar isso, tá? E entender o porquê aconteceu essa acumulação, certo? O SDCAD, o SDCAD aí, nós tivemos aí um movimento aí bem bagunçado aqui no gráfico de uma hora, tá? Ele tá bem, bem judiado mesmo. A gente precisa dar uma olhada em tempos maiores pra poder entender o que tá acontecendo. Ele tá numa região de suporte aqui, o 100% de Fibonacci, tá? Olhando aqui no gráfico de área, a gente pode ver também que ele tá nessa região. Tá acumulando aqui. Então, não é o momento de negociar aqui nesse par, tá? Fica essa orientação. Não é o momento, tá? Tem que esperar ele decidir se vai romper essa máxima aqui ou vai romper essa mínima pra se posicionar, tá? Pra poder acompanhar o preço, tá? Então, você observa dentro dessa caixa aqui, ó. Ó, pega essa máxima com essa mínima, tá? E o que o preço fizer dentro dessa caixa, dentro desse cenário aqui, se não faz nada. Pode até fazer em tempos menores, tá? No scalp, alguma coisa assim, tá? Mas se você quiser pegar uma tendência maior aí, ou algo parecido, Então, é melhor esperar ele sair de dentro dessa região de acumulação aqui, tá? Pra poder fazer alguma coisa, ok? NZD, USD também é a mesma coisa, tá? Ele tá no cenário aí de acumulação dentro dessa região aqui, ó. Acumulando, tá? No momento que ele sair fora dessa região aqui, tá? Ou ele rompe a máxima ou rompe a mínima, aí sim dá pra pensar em fazer alguma coisa, tá? Em tempos maiores, ok? Em tempos menores, lógico. Dá pra fazer alguma coisa, dá pra efetuar alguns scalpos aí, tá? Seguindo a estratégia aí do scalp da modinha, tá? Cuidar o spread aí, tá? Nos pares aí, fora de horário, até tem o spread bem alto, tá? Então, você tem que ficar prestando atenção nesse comportamento aí, tá? Bom, dá uma olhada aqui no índice do dólar, tá? Vamos olhar aqui no gráfico diário, olha só o que aconteceu. Queda, uma queda, uma queda, uma queda, ele vem caindo. Deixa eu colocar aqui, é... Tempo menor. Deixa eu diminuir isso aqui. Tá, eu vou mudar essa fibonacci aqui, eu vou colocar ela aqui. E vou arrastar ela pra cá. Eu acho que é isso aqui, não é? É, isso aqui. Olha aí, galera, tá? Já rompeu aí, ó, 261,8%. Já rompeu, né? Tá trabalhando abaixo. Olha só. Rompeu. Próximo nível, lá embaixo. 423, tá? Ponto meia. 423,6. Tá? Vamos ficar aí aguardando aí o preço fazer um movimento, né? De retorno aí, né? Nas médias e vamos ficar observando aí essa bruta queda aí do dólar, tá? Bruta queda do dólar. Então, galera, é isso aí. Vai ficando aqui, então, o meu comentário do dia. Um abraço pra todos aí, parabéns pra galera aí que tá compartilhando conhecimento aí nos grupos, tá? A galera que conseguiu aí alguns indicadores, alguns EAs aí, tá compartilhando no grupo aí, ajudando também aí a galera que não tem, passando dicas aí. Parabéns aí pra essa galera aí, tá? Que não fica só acumulando informação aí, tá? E guardando pra si. Parabéns pra essa galera aí que fica compartilhando as coisas aí no grupo aí, porque isso aí é de grande crescimento aí pra todos, ok? Tem aqueles que vão se aproveitar, é lógico, né? E não vão acabar não compartilhando nada, tá? Mas tem aqueles que vão fazer a diferença, tá? E são vocês que fazem a diferença aí nos grupos, tá? E essa diferença aí é bem notória, tá? Então um abraço a todos aí, os links dos grupos aí vão estar na descrição do vídeo pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? E quiser participar dos grupos aí, quiser também contribuir com algum conhecimento ou qualquer coisa aí que você queira contribuir também e ajudar aí essa galera, quiser compartilhar aí. Beleza? A gente tá aí, tá? Tamo todo mundo aí. Se você quiser também aprender alguma coisa sobre o Forex aí, é só chegar no grupo também, que você vai ter um contato aí direto aí com os traders, tá? E é isso aí, totalmente de graça, ninguém vai cobrar nada de você, ninguém vai empurrar nada também pra você pra tentar vender, ok? E é isso aí, um abraço pra todos aí galera e até mais, tchau!